Oi gente tudo bem com vocês espero que sim então gente hoje vocês vão acompanhar aqui comigo né hoje eu vou acompanhar minha tia na outra espeta acho que é assim que fala aí ela vai ver lá que minha tia tá grávida né no caso que ela vai ver a posição do bebê que ela já tá dado nove meses aí ela pediu para mim acompanhar ela aí eu vou acompanhar eu vou mostrando para vocês né que a minha filhada a gente é você matinha aí minha filha tá já para nascer ela vai ver como a bebê tá né a posição e essas coisas como eu não entendo não essas coisas engravidas né vocês comigo espero que vocês gostem dos conteúdos dessa gente e não se esqueça de deixar o seu super like aqui compartilhar a gente compartilha aí meu vídeo para chegar mais gente aqui no canal tá certo gente então vamos acompanhar aí vamos lá comigo então gente já tô saindo aqui de casa e já vou subindo aqui e vocês vão acompanhando aí né comigo vamos lá simbora minha gente minha gente hoje tá um só quente da bexiga ave maria do céu ai senhor tá aqui comi um de que nada tô só o pó gente gente acabei de chegar só vou esperar ela chegar agora aqui a gente estou acabando de chegar em casa depois de meio século voltando não gravei lá para vocês porque eu tava com vergonha na verdade não tava nem tanto mas foi bem rápido aí eu não consegui nem gravar para vocês vou chegar em casa eu explico mais tá certo gente então gente tô aqui né já troquei de roupa lá graças a Deus deu tudo certo a bebê tá bem ela minha tia tá de trinta e oito semanas e dois dias graças a Deus tudo em paz e eu não gravei não foi lá não foi por vergonha porque foi muito rápido lá né ela falou falou umas coisas lá para mim aqui e já bem rápido foi embora aí nem deu para mim gravar para vocês porque foi rápido demais aí eu ia gravar né para gravar mas não deu infelizmente então gente vocês estão vendo cenário aqui eu queria explicar porque toda vez eu tava aqui porque a câmera do meu celular da frente ela não está boa eu vou mandar limpar se não tiver jeito não sei se é sujeira eu vou mandar ver se consegue limpar e se não conseguir em janeiro vou ter que comprar um celular com que dinheiro não sei mas vou conseguir Deus quiser né o fé que Deus vamos ver aí gente aí pronto eu acabei de chegar em casa né troquei de roupa agora eu vou dar uma arrumada na casa e vocês vão acompanhar né amanhã amanhã vai que que vai acontecer tá certo gente então vou cuidar logo aqui nas coisas eu ia por sítio hoje mas não vai dar tempo eu ia dar os parabéns a parte que eu já não vai saber lá né mas ele tá bebendo então não ia adiantar nada eu ir por sítio e dar os parabéns que o pai tá bebendo tá aqui na rua mas é isso né então vamos lá comigo tá uma organizada na casa manter a casa limpa depois para cima não vai ter vídeo de faxina tá gente eu espero que vocês gostem aí pelos visualizações que vocês gostam desse vídeo de faxina vamos deixar de halas aí vamos lá Se inscreva no canal 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 E ela vai me explicar melhor Estou divulgando aqui Para ajudar ela E também não se esqueça De se inscrever lá no canal O canal dela é super top E agradeço mais quem foi lá Tá certo gente? Eu vou deixar aqui as informações do Instagram dela E do trabalho dela Tá certo gente? Por aqui eu finalizo meu vídeo Por aqui eu finalizo meu vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau!